Com a mesma paixão da primeira canção, hoje estou aqui Com a primeira vez e a mesma timidez, ainda estou aqui Se eu desci para cantar um dia e a cantar é que eu sou feliz Com a mesma paixão da primeira canção, ainda estou aqui Com a primeira vez e a mesma timidez, hoje estou aqui Se eu desci para cantar um dia e a cantar é que eu sou feliz E ainda estou aqui Se eu desci para cantar é que eu sou feliz